Amor, além do conceito, além da ideia, amor na prática, em ação, amor em movimento. Reação 2015, celebrações, adoração, palavra, criatividade, interatividade, workshops e evangelismo. Cinco dias de explosão de vida, dois mil jovens evangelizando em 17 cidades. Reação 2015, convidados especiais, DJ PV, Fred Arraes, lançando seu mais novo CD, Lorena Chaves, Banda Eleve. Mensagens com Pedro Duborel, Tyler Gremlin, Pastor Carlito Paz, Pastor Fabiano Ribeiro, Pastor Marcos Madaleno e Time Eleve. Não por um evento, mas uma cultura, a vida na contracultura, como Jesus, amor em movimento. Reação 2015, acesse o website, elevesuavida.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho